Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Iemanjá, Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de manjar Mãe d'água, faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Iemanjá, Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, ser canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, ser canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de Emanjá Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E Emanjá E Emanjá Rainha da Sonda Cereia do Mar E Emanjá Rainha da Sonda Cereia do Mar Rainha da sua nasceria no mar O doiá O doiá